Ontem Quando quero lhe ver vou apelar Enfrento o sol do meio-dia E pouco importa eu me queimar Ontem me vi na praia Em Copacabana enfeitando o posto seis Só hoje pude lhe encontrar Foi preciso eu ir ao jangadeiro Pra beber a minha laranjada afropê Pra dizer que gosto de você Ontem me vi na praia Em Copacabana enfeitando o posto seis Só hoje pude lhe encontrar Foi preciso eu ir ao jangadeiro Pra beber a minha laranjada afropê Pra dizer que gosto de você De você Só de você Pra beber a minha laranjada afropê Pra beber a minha laranjada afropê Pra beber a minha laranjada afropê Quer ver a minha laranjada afropê